DJ Bertinho Riz Eu pego, pego, pego e quando terminar Eu pego, 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 vai Quando ela toma doce ela fica louca, quando ela bebe ela se solta Vai, toma, 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 vai, toma, só gostosa, vai, toma Vai, toma, só gostosa, vai, toma, toma, vai, toma, só gostosa Real daí, Playboy DJ Betinho Ritz Balança a cabeça, vá lá e pra cá Balança a cabeça, vá lá e pra cá Só nós dois dentro do carro, confrido, tudo fechado Você só relando e me deixando só oriçado Honra, fala o que eu faço pra nós dois fazer um sexo Vou te levar pro baile e quando terminar eu pego Pego, pego e quando terminar eu pego Pego, pego e quando terminar eu pego Pego, pego e quando terminar eu pego Pego, pego, pego Quando ela toma doce ela fica louca Quando ela bebe ela se solta Vai, toma, 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 toma Só gostosa, vai, toma Vai, toma, só gostosa Vai, toma, vai, toma Só gostosa, vai, toma, toma Vai, toma, só gostosa Alô meu patrão, bebê central céu Tamo junto, é E aí ó Vai, toma, 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 toma Só gostosa, vai Toma, 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 toma Só gostosa, vai Toma, 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 toma Só gostosa, vai Vai, vai, vai DJ Betinho Riggs E aí dó de pancada Essa tá tão avançada Que metade do baile vai ser pai E a outra metade vai ser mãe Não tem jeito, cuzão Não tem jeito, cuzão Não tem jeito, cuzão Não tem jeito, cuzão